Fala, pessoal! Aqui é o Lucas! Oi, mamotinhas! E quem fala é a Dinha! E sejam todos muito bem-vindos a um novo episódio de LEGO Worlds aqui nos 2 Marmotas, gente! E hoje é dia de mais uma super aventura, galera! Hoje é dia de nós irmos atrás do Spooky Woods, galera! Também conhecido como Floresta Mal-Assombrada! Gente, é um dos biomas... É lá que eu ouvi dizer que tem vampiro? É lá que você ouviu dizer que tem vampiro, mamão! O vampiro da roça! O vampiro da roça! Gente, é um dos biomas mais legais aqui de LEGO Worlds, tá? Tem muita coisa legal lá! Tem muito personagem legal lá pra desbloquear! E como eu falei no último vídeo, a gente ia tentar achar! Só que a questão é, galera! Nós já achamos, tá? Ele está marcadinho ali no meu mapa! Eu não explorei ele! Eu cheguei bem na entradinha! Eu vi que tinha ele ali! Falei, é aqui! Marquei e voltei embora! E falei, vamos explorar isso aqui com a galera, galera! Então, é pra lá que a gente vai agora dar uma explorada, ver todas as coisas da hora que tem lá! Mas antes, é claro, né, galera? Vamos deixar aquele like marmota maravilhoso aí embaixo! Vamos deixar aquele joinha sensacional aí que nos ajuda muitão, muitão, muitão! Ó, até a vaquinha concorda! Ela está aqui paradinha só assistindo! Só observando eu falar! Ah, é, amor! Ela concorda! O amor está no ar! Tem, tem, amor! E eu... Mas, galera, deixa aquele likezão bonitão aí embaixo, então, pra ajudar bastantão a gente, belezinha? Amor, eu já deixei uns helicópteros preparados aqui! Por favor, pegue o seu! É bom! Senão você se perde, daí você não se acha! Marquei, eu quero achar o Zé Vampir! Você se conhece, né? Então, entra aí! Eu me conheço! Vamos lá, o Zé Vampir! Vem aqui! Vamos seguir! É aquele ponto rosa mais distante lá ao fundo, galera! Dá a impressão que está perto, ela não está tão perto assim, tá? A gente deu uma mega exploradona aqui, a gente achou muita coisa da hora, inclusive, outros biomas que eu quero achar, mas hoje a gente vai arrumar pra lá, hoje a gente vai pegar os bichinhos da hora da Spooky Woods, galera! Então, assim que eu estiver chegando, eu já volto com vocês, porque como eu disse, ela não é exatamente perto, tá? Tem uma boa viagem aqui, então, na hora que estiver por lá, eu volto! Pessoal, eu ainda não cheguei lá, tá? Eu estou no meio do caminho, mas aqui tem esse bioma no meio do caminho que eu queria mostrar pra vocês, eu não sei exatamente o que ele é. se ele é um velho oeste, o que que ele é. Mas, cara, ele é muito sensacional! Esse canal é o Mesa? Talvez seja o Mesa, porque... É o meio alaranjado? Não, 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 não. Apesar que aqui embaixo ele é meio alaranjado. Aqui embaixo ele é meio alaranjado. Ah, não, aqui é alaranjado porque está fazendo praia com um negócio de doce. Não, ele não é, ele tem umas rochas muito altas, ele tem essas plataformas nas rochas, gente, tipo, é muito legal, vocês estão vendo? Aqui tem umas minazinhas meio de vaquer, tem umas vãquer aqui, ó. Ai, nossa, lagou, lagou, lagou absurdos, você deve estar passando por algum lugar, meu amor, lagou completamente o meu jogo. Você lagou e... Lagou. Porque não segue eu, né? Depois fica perdida, daí fica gerando bioma. Não, é assim, aqui o jogo é meio atrapadinho. Então, ó, tem uns carros de polícia aqui, tá vendo? Tem uma casinha ali muito da hora, gente. Uma casinha muito da hora ali. Olha aqui, que louco. Cara, sei lá que bioma é esse, é muito legal. Depois eu quero vir explorar ele outro dia. Porque hoje, galera, hoje é dia, hoje é dia do fantástico, né? Hoje é dia do Zé Vampiro. Hoje é dia do Zé Vampiro, então eu vou continuar arrumando pra lá. Ai, tem até um baú aqui, que da hora. Uh, 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 vamos com calma que nós chegamos no bioma do Zé Vampiro, gente. Sim, essa é a borda dele. Olha isso, galera. Fala assim, né? Sensacional esse bioma. Olha essas árvores. Olha essas árvores. Mamã, você tá perdendo uma selva, é isso? Eu tô. Porque... Tá, 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 tá liberando coisa de selva aqui pra mim. Ai, tá super. E o legal, gente, quer ver, ó. Deixa eu pousar aqui, ó. Vamos, vamos ir com calma. O legal desse bioma é que, assim, é legal, mas é difícil. É que ele tem uma névoa nele. Ele tem meio que uma neblina nele. Mano, muito bom. É, ele tem. Já achei coisa da hora. Achei o monomotor, velho. Achei um aviãozinho monomotor. Sim, um aviãozinho monomotor. Mano, que louco. Só tem avião nele. Legal que o avião anda pra cima, né? Ah, acho que eu tô naquele idioma que você falou, não. Tá, não quero andar de violão. É bem diferente. Ah, você tá aqui então, mamão. Você tá indo meio que pro lado. Cadê você? Olha você ali, ó. Eu tô aqui, ó. Eu tô aqui, você tá indo pro lado. É que eu tô meio que sem controle. É eu aqui, ó. É eu aqui, ó. Mamã. Pera aí, eu tô sem controle no meu helicóptero. Mamã. Que? Mamã. Ali, ali. Pera aí. Aqui? É eu aqui, mamã. Ai. Ai. Desce esse helicóptero. Ai, meu Deus do céu. O helicóptero tá sem controle. Mamã, você tá com a minha roupa, mamã. Troca aí que você tá com a minha roupa. Vou pegar a vaceta ali que eu tô bonita. O que é isso aqui? Mamã, manda de roupa. Eu tô trocando. É um gatinho. Um gato preto. É gato preto. Tem como... Como que eu dou um gato preto? Não sei. Olha que dona, gente. Ele é pra SB pra apertar, mas não pega. Pra SB? É. O que será que teria que fazer pra pegar ele? Enfim, galera. Vamos lá. Vamos liberar. Deixa primeiramente esse bioma. Ele é muito maledicente. Então eu já vou ficar armado aqui, tá? Armado. Caldeirão. Cara, ele virou caldeirão. Muito bom. Mamã, me segue. Precisa não ficar perdida. Eu tô seguindo. Eu tô seguindo. Ah, Bárbara. Outro caldeirão. É um caldeirão com maçãs aqui. Mano, da hora. Pera aí. Uma cripta. Uma cripta? Tem uma cripta aqui. Um túmulo. Que louco, velho. Dá pra fazer uma decoração muito de Halloween. Muito boa. Super. Mais uns cogumelinhos. Ah, o bichinho aqui de novo. Ai, isso aqui. Um cogumelo lanterna. Que da hora. Tá, vai pegando. Nossa, uma abóbora. Eu já liberei já. Tem alguém ali na frente, mamô. Tem alguém ali na frente. Tem alguém ali na frente. Quem? Quem é? Não sei. Não sei. Quem é você? Oi. Oi, mina. Quem é você? Ah, o carinho do rock. Oi. Oi. Como que eu libero ele? Ah, é aquele que precisa da guitarra, não é? É da guitarra. Ah, é preciso da guitarra. Deixa eu liberar a aranha. Nossa, uma aranha luminescente, cara. Olha, a bicha é branca, velho. Bicicletinha. Eu liberei a bicicletinha. Tem bicicletinha. Cara, sabe o que você me lembra? Aquele episódio. Já, já, liberei. Aquele episódio que a gente tava jogando do... Lego Avengers, que eu tô com o Peter Parker. Que você, gatinho preto. Que Peter Parker e daí eu ando de bicicletinha, porque é o meio de transporte do Peter Parker. Nossa, que da hora, velho. Tá, gente, muito legal esse bioma. Muito bonito. Eu tô me lembrando de muita coisa. Tô aqui. Ó o zumbi. Cadê? É isso que eu ia falar, mas tá faltando os bichos. Cadê o zumbi? Cadê o zumbi? Olha. Ó o zumbi aqui. Que da horão. Zumbi. Mata o zumbi. Mata o zumbi. Ah, liberei o zumbi. Liberei o zumbi. Zumbi, liberei. Tem urso aqui? Por que tem urso aqui? Ai, o urso me bate. Urso me bate. Sai, urso. Sai. Sai. Olha a cabaninha. Ah, tretei. Matei, matei o urso. Liberei alguma coisa ali. Acho que o urso... Olha, vários oceanos. Ai, vários crânios. É, esse eu peguei. Esse eu já peguei. Tá, zumbi. O zumbi tá liberado. Tem mais um zumbi ali na frente, meu amor. Tem mais um zumbi. Só que eu quero achar o Zé Vampiro. Zumbizinho tá aqui, ó. Cadê o Zé Vampiro? O zumbizinho, gente. Que daria. Tem que, tem que, tem que. Foi, zumbizinho foi. É o zumbi de negócios. Zumbi de negócios? Esse é o nome dele? Deixa eu ver aqui. Ferramenta de modelos. Personagens. Olha a mina aqui, ó. A mina. A mina, peraí. Deixa eu liberar. É, homem de negócio e zumbi. Cadê a mina, meu amor? Ah, mas ela é normal. Não é, não é. Não é uma zumbia nem nada. Eu acho que esses bichos se aproximam mais à noite, sabia? Pode ser. Talvez a gente tenha que esperar à noite. Ô, Mina. E aí? Quero falar com você. A mina dos doces. Ah, liberei ela. Liberei ela mesmo. Quem que era ela? Deixa eu ver aqui. Olha aqui, ó. Essa aqui aqui de baixo, ó. Garota surfista. Garota surfista. Nossa, meu amor. Você tá liberando um monte de personagem legal aí. É o bioma de doces. Nossa, cara. Super perfeito, né? Tipo, bioma de doces do lado do bioma de... De medo. Olha a casinha aqui da minha... Aranhinha azul. Nossa, uma casinha. Tem baú. Tem baú dentro dela. Como que entra? Tem baú dentro dela. Tem? Tô vendo aqui. Como que entra nela? Ah, tá, tá, tá. Tem que ir por cima. Não, não tem não. Tem que ir por baixo e daí você sobe as escadas de livro. Tem uma escada por cima. Aqui, subir. Aqui, boa. Deixa eu abrir o baú. Vamos ver o que é que tem, gente. Pula aí, meu amigo. Pega alguma coisa da hora, hein? O que que ele pegou? O que que é isso aqui? Não sei. É uma arma laser. Uma arma laser? Eu peguei uma arma laser. É você que trouxe aqui? Fui eu que atirei isso daí com arma laser. Ah, não. Tá tudo bem, Igor? Não, não tô. Sensacional. Gente, bioma de doces e bioma mal-assombrado um do lado do outro. Não podia ser mais da hora. Não, pô. Não podia ser mais da hora. Então vamos explorar um pouquinho de doces aqui enquanto tá de dia. A hora que começar a anoitecer, amor. O mundo tá atrás de mim. Nossa, velho. Eu sou muito matador, velho. E olha o efeito que ele faz na hora que ele destrói, gente. Vocês viram? Ele meio que... Desculpa aí, carinha. Vai sem você. Ele pixeliza a coisa. Nossa, sensacional. Sai, menor. Esse coração aqui é meu. Vamos explorar o bioma de doces aqui, amor. A hora que tiver ficando de noite... Tem um porquinho aqui. A gente volta pra lá, pro bioma de... É, a gente volta ali pro bioma spook. Porque, cara, a gente tem muita coisa pra liberar lá. Eu sei que tem muita coisa pra liberar lá, gente. Beleza, gente. Anoiteceu. Cara, você não enxerga um palmo na sua frente aqui à noite, mas eu sei que tem vampiro. Vampiro ali tretando. Olha o vampiro aqui. Olha o vampiro aqui. Não sei, eu tô tretando com ele. Tô tretando com ele, gente. Tretei. Liberei o vampiro. Liberei o vampiro. O vampiro tá tretando com o esqueletinho, velho. Nossa, mó treta aqui. Ele ganhou. Eu tava comemorando. Eu fui e matei ele. O que é ali? Ali é um lobisomem? É um lobisomem? Ah, não. É o carinha guitarrista. Desculpa aí, cara. Confundi você, tá? Mas, opa. Aqui tem mais alguém. Aqui tem mais alguém, ó. É a nuiva cadáver. Tô vendo ela. Por aqui. Eu tô vendo pelo mapa. Mas eu não consigo enxergar onde ela tá. Onde que ela tá? Onde que tá essa maledicente? Eu tô vendo ela pelo mapa, mas eu não vejo ela aqui, gente. Ah, mamãe. Meu Deus, cadê ela? Onde será que ela poderia estar? Nossa. Eu ouvi um grito agora. Ah, é da... Cara, não dá pra enxergar quase nada. É muito penumbra. É muito. O vampiro e o zumbi a gente já tem. O vampiro e o zumbi a gente já tem. Sim. Eu queria o lobisomem. O lobisomem e a mina. E a mina. Ah, e a mina. Tem essa mina. A mina zumbi, é. Tipo, é uma mina zumbi. Aqui, ó. O vampiro aqui andando. Ela tá aqui em algum lugar. Aqui é você. Mas ela tá aqui em algum lugar, eu tô falando. Ah, tá vendo a carinha do Rock'n'Roll ali. É, não. Mas não é ele, ó. Eu tô falando que ela tá por aqui, assim, pelo meu mapa, cara. Agora, onde seria isso? Será que ela tá dentro da caverna? Será? Será que a bruxa está dentro da caverna? Eu adentrei a caverna, gente. Adentrou a caverna. Olha a musiquinha. E eu me enrosquei na caverna, gente. Tá tudo escuro na caverna. Parabéns, vamos, parabéns. Tá, saí. Não, não, tô saindo. Tô saindo da caverna. Gente, é muito difícil de enxergar. Muito escuro. Caramba, mas é muito da hora, cara. Eu tenho um vampiro. Eu posso ser um vampiro agora. O quão legal isso é. Você tem dinheiro pra liberar ele? É lógico que eu tenho dinheiro pra liberar ele. E é o que eu vou fazer agora. Eu vou brincar de vampiro aqui. Me desculpe. Com seus poderes vampiros. Um beijo pra toda a sociedade. Ele custa 10 mil, tá? Ele custa 10 mil. Nossa, que barato, hein? Não, eu quero comprar o vampiro. Peraí, 10 mil. Comprei o vampiro. Um beijo. Agora eu vou vir aqui em ferramentas de personagens. E eu vou ser o vampiro. O vampiro. Eu sou a criatura da noite. Nossa, ele dá um voozinho, cara. Eu sou o chupador de sangue. Se eu apertar B, eu viro morceguinho. Ah, tá zoando. Não tô zoando nada. Eu aperto B, eu viro morceguinho e eu vou... Gente, se isso aqui não é da hora. Eu não sei o que é da hora. Eu sou um morceguinho. Voa, voa. Voa, voa. Moceguinho. Voa, voa, moceguinho. É o retorno do vovô moceguinho, galera. Sensacional. Aquele ali é um vampiro, é um vampiro. Eu não achei o lobisomem só. Que pena. Não é o maior dos biomas, tá? Ele não é tão grande como vocês podem ver. Dava pra ser um pouquinho maior. Mas, cara, sensacional. Muito sensacional. Peraí. Peraí, peraí, peraí. Quem é você? Quem é você? Ah, é um carinha do motocross. Achei que era um... Achei que era um lobisomem, cara. É um carinha, sei lá, com uma cara mó diferentosa. Deixa eu virar aqui. Ninguém treta comigo, cara. Ninguém ousa se tretar comigo. Mano, sensacional, sensacional. Até alguém já? De vampiro? De vampiro. Não, ainda não. Quem que você quer que eu mate? Não sei. Deixa eu ver se eu acho uma vítima boa pra matar. Achei uma vítima humana aqui pra matar. Não, eu não. Eu tô matando aqui. Ah, já, já, já. Você não pode matar eu. Ah, eu quero matar você. Aqui é o PP desligado. Não é, não é não. Eu só tô errando. Vem aqui, eu quero te matar. Não, já. Volta aqui, humana. Humana, volte aqui. Mas é o papir. Mano, muito bom, gente. Muito bom. O que é isso aqui? Uma teia de aranha aqui? Ah, você pula na teia de aranha. Muito bom. Gente, sensacional. Eu só vou continuar tendo mais uma procurada aqui, galera. Eu quero ver se eu consigo achar o lobisomem, velho. Eu precisava achar o lobisomem. Ele é muito da hora. Mas tá difícil. Tá difícil. Gente, achei uma zumbéia. Achei a zumbéia. Ela tava em cima da árvore aqui, ó. Eu meio que achei ela. Nossa, não foge de mim não, zumbéia. Demorei um século pra te achar. A senhora volta aqui. A senhora volta aqui. Vampiro, vampiro maldito, você vai matar a minha zumbéia. Não, 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 não. Você matou a minha zumbéia, vampiro. Nossa, agora vai ter muitas tretas. Vai ter altas tretas aqui que você não deixou eu liberar a minha zumbéia. Você mexeu com a pessoa errada. Peraí que eu acho que minha zumbéia ainda tá viva. Tem que você matar, se eu não matar eu não conto. É, se eu não matar eu não conto. Cadê? Minha zumbéia? Cadê essa zumbéia de sua coração? Ela tá aqui, ó. Ela tá aqui, mas eu não consigo bater nela, porque ela tá embaixo d'água. Ah, você zoando? Não, não tô zoando. Peraí, peraí. Vou tentar um negócio, gente. Vamos tentar um negócio. Meu arco. Boa ideia. Excelente ideia. Vem, zumbéia. Tô acertando ela, galera. Não tá tirando muita vida, mas tô acertando... Aí, liberei. Matei, liberei a zumbéia. Vamos ver a zumbéia aqui como que ela é, gente. Vamos ver a zumbéia. Não, não era aqui. É aqui. Vamos ver. Zumbéia. Zumbéia, zumbéia. Como que é o nome dela? Chefe de torcida zumbi. Coisa que é muito da hora. Muito, muito bom. Ficou faltando mesmo, galera. Só o nosso querido lobisomem. Lobisomem. Ele ainda não conseguiu achar. Acho que mais um pouquinho de novo. É, mais um pouco a gente encontra aqui. Mas, galera, vocês querem saber? Eu vou mostrar o lobisomem pra vocês no próximo episódio, galera. Porque hoje a gente vai ficando por aqui. Já liberamos um mega master blaster sensacionálico. Vampiro, cara. Não, rostinho de vampiro. Não dá pra você ter só rostinho de vampiro. Eu quero ser o vampiro. Sou Zé Vampir, cara. Sou Zé Vampir. E beijo, tá? Desculpa que é muito da hora. Eu posso ser um morceguinho. Voa, voa, morceguinho. Quem pode ser um morceguinho, eu posso ser um morceguinho. Eu posso ser um morceguinho. Voa, voa. Estou voando. Um beijo pra toda a sociedade que não pode ser um morceguinho, tá? Me desculpe. Galera, mais um episódio de hoje foi isso. Espero muito que vocês tenham gostado da nossa visita aqui ao bioma mal assombrado. Eu vou continuar pulando mais um pouco aqui pra ver se eu consigo achar o lobisomem. E no próximo episódio eu mostro pra vocês. Belezinha, galera? É isso mesmo, galera. Um grande beijo. Até o próximo vídeo. E se você gostou, não se esquece do super like, mamota. E também de seguir a gente nas redes sociais e se inscreve no canal caso ainda não se inscrito. É isso aí, galera. Falou, gente. E fui.